14 a 6, e olha a faceclam aí aquecendo os motores, tá em choque, simple, foi tirar o cano, e cano, olha o simple, que beleza, arrumaram o cano aí atrás de tudo, minha, tá, só tinha saído o cano, né, simple, nossa, então toma esse pombo sem asa aí, toma, que isso, que isso, hein, caramba, tá lá, velho, que isso, velho, mas o simple tem uma mão especial desse estilo pulando, velho.